Eu iria mais além, se pudesse, meu limite é aqui Infelizmente, deixa a vida decidir, o que devo fazer Abriria a mão de tudo, se você fizesse Ou mesmo por mim, não deixaria você Talvez, Deus tenha um plano pra mim, bem maior que sonhei Só no tempo ao tempo, deve estar Esquente em algum lugar As coisas nunca são, como a gente quer Sei que só tem coragem Quem tem medo, deixa a vida decidir O que devo fazer, abriria a mão de tudo, se você fizesse O mesmo por mim, não deixaria você Talvez, Deus tenha um plano pra mim, bem maior que sonhei Só no tempo ao tempo, deve estar Escrita em algum lugar Horas, dias, meses que se vão O passado está presente no mesmo lugar O futuro está escrito, meu irmão Nunca é tarde demais, pra tentar terminar O que começou dizer, o que não disse sem medo Iria mais além, se você fizesse Se você fizesse, o mesmo por mim, não deixaria você Talvez, Deus tenha um plano pra mim, bem maior que sonhei Só no tempo ao tempo, deve estar Escrita em algum lugar O que você está fazendo, o mesmo por mim, não deixaria você Talvez, Deus tenha um plano pra mim, bem maior que sonhei Talvez, Deus tenha um plano pra mim, bem maior que sonhei Talvez, Deus tenha um plano pra mim, bem maior que se tenha